Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey, seja bem-vindo ao canal Trago aqui galera, um PES Eurosula 2024 para PPS e SPP, beleza galera? É um PES para Android e também serve para PC, né? Aqui galera, é um PES Eurosula, Eurosula significa Sul-Americano, né? Junto com Brasileirão e também tem Libertadores Porém, aqui também tem a novidade do Campeonato Arábia Saudita, tá galera? Campeonato da Arábia Saudita aqui Beleza galera, então essa novidade aí, trazendo no canal para vocês, tá? Edição Luciano Gamer aí, em cima do PES 2014 também, tá galera? Como base, né? Então galera, aqui tem o Libertadores, né? Como eu falei E a Liga da Saudita, né? Arábia Saudita aí, muito top, mano Aí tem o Europeu também e o Brasileiro, né mano? Um pouquinho da Série B, né? Como sempre falo aqui E é isso, mano, da hora, mano Aqui tem o Al Hilal, né? Do Neymar e tal O Michael É, as faces não são aquela coisa, né galera? Mas é a edição de outra pessoa aí Luciano Gamer, tá? Mas da hora, mano Muito top Só de ter o Campeonato É, da Arábia Saudita É muito bacana, né mano? Jogar com o CR7 aí Com o Neymar, né mano? Show de bola, cara Jogar um campeonato, né? Isso aí, cara Onde tá o... Vamos pegar o... Vamos dar uma olhada aqui no... No Alnaz, né? Alnaz do CR7 A habilidade do CR7 tá totalmente exagerada aqui, né? Acho que o... Quem editou deixou dessa forma aí Então tá aqui o Cristiano Ronaldo do Alnaz CR7 Aqui tá o Mané, né mano? Tá da hora aí Show de bola, cara É, dá pra dar uma divertida aí, né mano? Campeonato da Arábia Saudita Provavelmente o... O Lucas, né? Do FL Games Talvez traga, né? Eu não sei, mano Vamos esperar aí, né? Edição do FL Games FL Games é... É massa demais a edição dele Mas é isso, galera Liga a Arábia Saudita, meu irmão Pra dar aquela divertida da hora, né? Então tem o Libertadores aqui, tá galera? Aqui tá o Boca Juniors, né? Tá toda... E as equipes da Libertadores, tá? É... Não é campeonato argentino, tá? Galera É, campeonato... Os principais times da Libertadores, né? Separadamente do brasileiro, né? Então tá aqui estudiante, Boca Juniors, River Prete Argentina e Jurnos, né? Então são os melhores mesmo, né? Como está aqui Olha o Independiente do Vale aí, ó Só do Corinthians escutar esse nome Tô zoando Tem o Nacional Race Ou Racing, não sei Aleluia Lima Olimpia Atlético Nacional Dói, mano Altiga aí Olha o LDU aí, ó LDU massa aí, ó Deixa eu colocar aqui, ó Tem o Cavani, né? No Boca Juniors e tal Bem da hora, mano Benedito Show de bola, cara É o Cavani, meu irmão É... Boca Juniors ganhou, né? Agora é Boca Juniors contra Fluminense Vai dar um jogo da hora, né, mano? Final Libertadores Muito top, mano Aí, galera Tem o Brasileirão, né? Bem completo aí, tá? Com as atualizações Todas em dia, tá, galera? Como o Rossi aqui No Vasco, né? Vedi... É... Paier, né? Como no Vasco aí Então tá tudo em dia, tá, galera? É... Aqui tem o... Lucas Beçózi Lucas... Beçózi no Grêmio Rodrigo L no Grêmio É... Internacional está com o Dalberto, tá? Eu acredito que está aqui, né? O Dalberto Agora se ele não colocou... Ah, tá aqui, ó O Dalberto, pô Lateral esquerda aí, ó Internacional É... Lucas Beiríssimo, né? É... Zagueiro aí e tal Corinthians Nenão Vamos ver a frota do... Do Flamengo aqui Dá uma olhada na face, né, mano? Edição aí Luciano Gamer Ó, Gabriel Barbosa Tá da hora aqui, né? Show de bola Cebolinha Pedro Luiz Araújo Bruno Henrique Gerson Alan Arrascaeta Tiago Maia Pulgar Everton Ribeiro Vitor Hugo Davi Luiz Tá bom, mano Tá da hora Faça aí Wesley Ayrton Lucas Rodrigo Caio Bacana, mano Cleiton Da hora, cara Vamos dar uma olhada aí Na parte do Corinthians Guilherme Biro Todos em dias aí, galera Atualização, tá? Principalmente europeu também, tá, galera? Passar num... Num grêmio aqui, ó Do meu amigo William William Avila Avila Beleza, galera? Muito top aí, mano Bem completa aí Se divertir Aí, galera Tem a Permeliga, né? Aqui, tá? Só que aqui É a Permeliga completa, tá? Agora, aqui Nesse La Liga É... Europeu Diversos Aqui é europeu Diversos Como Barcelona Atleta Madrid Atleta Clube Juventus, né? Então não é O La Liga, assim Próprio dele, tá? Então é misturado Ó o Milan aqui, né, mano? Tem o Milan Equipe do Milan Cadê o... Ah, Rafael Leão Tá aqui, ó Girona A Barça Dortmund Né? Cadê o... Bairro de Munique Bairro de Munique Cadê o Harry Kane, meu irmão? Tá aqui, né? Harry Kane É isso aí, mano PSG Ó o Mbappé aí Bem top Dembélé, né? Novo jogador Nossa, tem Tá cheio de novo jogador, né? É... Nesse meio do ano aí Como veio, né? Aqui parece que a frota Tá bem curta Getafe Ó o Real Madrid aqui, né, mano? Bem top Vinícius Júnior Diocelo Diocelo fez um gol aí Que eu vi lá Da hora, mano Valverde Beliga Jair de Beliga A habilidade dele tá alta ali Tá da hora Tony Koss É isso aí, mano Sevilha Valência Valência tá com o Sérgio Ramos, né? É o Sevilha, na verdade Sérgio Ramos Zagueiro Sérgio Ramos E Barcelona aí Com o João Félix, né? Das últimas aí É... Do Europeu Tá bom, galera? Aí tem um pouquinho de Série B, né, mano? Dá aquela divertida Quem Torce pro Esporte Gosta de jogar com ele Tem o Vitória Tá indo muito bem aí Série B Assim como esporte também, né? Ceará aí Tentando É... Dar uma subida Na classificação, né? Mas vamos ver, né? Tá quase acabando a Série B, hein, mano? Quase acabando aí E aqui tem uns variados, né, galera? O Inter Miami tá aqui, tá, galera? O do Messi, né, mano? Inter Miami aí Messi, tá? Ai Habilidade tá exagerado também aqui, ó Mas faz parte, né? Se você quiser editar Vocês edita aí, mano Dá uma baixada aí Habilidade Acho que o Luciano Deixou dessa forma, né? Mas tá bom, né? Messi é Messi, né? Sempre vai ser Mas não tão exagerado assim E é isso aí, galera Muito top aí Show de bola Edição Aí, galera Eu vou entrar aqui na Na Master League, cara Pra dar uma olhada aí Mostrar que tá normal, tá, galera? Master League Tem o Rumo Astralato, claro, né? Vou entrar aqui no Brasileirão, né? E aqui, galera Você pode mudar, tá, galera? Aqui tá o Goiás Da Série B Aqui tá o Locomovic Você aperta o X Aperta o botão L, tá? Não Você vem pra cá Pra esquerda Aperta o R ou o L, tá? Aí pega uma equipe da Série B Como o Sport aqui, né? Aí você pode ir alternando Aqui a Atlético-Guinense Juventude É, a Série B tá certinha, né? Ó, Inter Miami, né? Se você quiser tirar ele Vou tirar o Lisboa Aperta o X Vai pro lado, né? Pro lado esquerdo Aperta o botão R ou L Aí tem aqui, ó, também O Havaí Chapecoense, né? E faz a Série B Bem completa, né? Aqui também Tá bom, galera? Esse pessoal aí É... Esse pessoal aí Fã do Master Liga E ser uma lenda aqui, galera É... Tá muito bom Tá completamente normal, tá? Tá rodando de boa Tem Brasileirão Você pode jogar Libertadores Ó, da hora, mano Jogar um Master Lato, né? Libertadores E... E a Liga Saudita aqui, né? Como novidade aí É isso aí, mano Muito top Bora lá Bora pro Amistoso Então tá aí, galera Bem top Tem essa narração aqui, mano Da hora, hein, mano Essa daqui é a câmera normal, tá, galera? Ah, mentira Isso daí só acontece Quando eu tô gravando, mano Então é isso, galera Muito top o jogo É... Do Luciano Gamer Ele deixou a câmera normal E a câmera PS5, tá, galera? Não tem a câmera PS4, tá? E esse formato aqui É formato CSO É o formato CSO Então não dá pra extrair Pelo celular Não dá pra extrair pelo celular E mudar a câmera, tá? Vai, gol! Vai! Gol! Ah, Oscar Romero, mano Verdade É o irmão do... É o irmão do Romero, né? Do Corinthians Eu acredito que seja, mano É isso aí, galera Pra quem não sabe instalar aí No seu celular O tutorial tem aí Nesse link, tá, galera? E na descrição aí também Eita! Tomando um gol aqui Do Fluminense, meu irmão Tá doido? Logo ao vivo aqui, meu irmão Tá bom, galera? Se você não sabe instalar no celular Tem tutorial aí, mano Nesse link e tal Tá? Então é isso, galera Tem rumo ao estrelato Masterliga Campeonato Arábia Saudita O golaz! E narração bem top aí Esqueci de falar, tá, galera? Nesse jogo tem Grito de torcida De cinco clubes Quatro clubes, né? É... Corinthians Corinthians Palmeiras São Paulo E... Framengo, tá, galera? Esqueci de dizer aí Mas tá no final do vídeo Tá? Mas quem ficou aí Já tá sabendo agora, né, meu? Golaço, meu irmão Claro que aqui é Só tô demonstrando, né, galera? Mas... Pode ser que o Fluminense ganhe, né? Na Libertadores Aí, vamos ver aí, né, mano? É isso aí, galera Fique com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo aí Se... Se tiver dúvida Escreve aí no comentário, tá? Se tiver alguma dúvida E é isso aí, mano Edição Luciano Gamer Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Valeu